Senhor Presidente, caros colegas senadores, queria cumprimentar todas as pessoas que me acompanham e nos ouvem também pela Rádio Senado, pela TV Senado. Eu venho à tribuna da Casa, Presidente, como já fez V. Exª, a senadora Ana Amélia e outros colegas, trazer meu voto de pesar e estou apresentando o requerimento com o voto de pesar e requeiro nos termos regimentais a inserção em ata de voto de pesar e a apresentação de condolências à família e aos colegas de trabalho, aos profissionais do jornalismo, as entidades pela morte cerebral do cinegrafista, da Bandeirante, Santiago e Lídio Andrade, atingido por um rojão na cabeça quando fazia a cobertura de um protesto contra o aumento de passagem de ônibus no Rio de Janeiro no último dia 6 de fevereiro, quinta-feira. É com pesar que eu trago aqui para a tribuna do Senado esse sentimento que tem tomado conta do cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro não aceita esse estado de violência que o país está metido, esse embrutecimento da nossa sociedade. Na última quinta-feira, o jornalista Santiago Andrade foi atingido na cabeça por uma bomba que explodiu na cabeça, enquanto trabalhava fazendo registro da manifestação no Rio de Janeiro. O cinegrafista sofreu afundamento de crânio e foi submetido a uma cirurgia delicada após ser levado ao Hospital Souza Guiar no Rio de Janeiro. Desde então, estava no CTI, Centro de Tratamento Intensivo daquela unidade. E hoje de manhã, o Brasil inteiro ficou triste quando recebemos a notícia da morte cerebral, inclusive informações de que sua família agora pretende doar seus órgãos. Então, eu requeiro, nos termos do Regimento da Casa, a apreciação desse requerimento com votos de pesar para a família, para a Rede Bandeirantes e para todos os profissionais que trabalham na imprensa nesse país. Sr. Presidente, o Brasil inteiro se pergunta para onde nós vamos. V. Exª fez um veemente discurso ainda há pouco, falando de sua trajetória, da sua determinação. Eu participei de inúmeras manifestações, inclusive aqui dentro do Congresso. Quando, das eleições das diretas, eu coordenei um grupo de estudantes da UNB. Eu era líder de um grupo e nós não tínhamos mais saída para pressionar com o estado de emergência. Não se podia andar de camisa amarela nessa cidade. Em nenhum momento usamos do artifício da máscara. Tivemos aqui, ocupamos o Salão Negro. Eu estava aqui liderando um grupo, não quebramos uma vidraça, não arrombamos nenhuma porta, entramos, ficamos fazendo ali uma manifestação política. Lembro que na época Suplicy, Genuíno e outros, Ulisses Guimarães foi lá conversar conosco. Eu era um dos líderes. E saímos daqui para que pudesse ser votada, se não com a ocupação indevida no Senado, no Congresso, não poderia ter a votação da emenda das diretas. Saímos e quando começamos a caminhar conforme acordado, rumo à rodoviária, para despessarmos lá, o Newton Cruz, na frente aqui do QG das medidas de emergência, a cavalo, com chicote na mão, batendo nos carros e nas pessoas, atingiram vários colegas e nós nos dispersamos. Hoje, sobressaltado, eu assisto as manifestações que agora vêm sempre acompanhado de ações de vandalismo. São ações gravíssimas. Põe em risco o cidadão, o inocente, o cidadão comum. Não é uma ameaça para governo, nem para os maus políticos. É uma ameaça para o cidadão que vive em paz para as famílias. Sinceramente, uma das páginas bonitas do nosso país foram as manifestações de junho passado. Gente simples do povo, com uma cartolina na mão, reivindicando. Naquele momento, senhor presidente, eu já estranhei algo. Alguns que falavam que não tinham líderes naquelas manifestações assumiram um papel de impedir que tivessem pessoas que se identificassem por pertencer a algum partido. Já estranhei. Isso é raro no mundo. Isso já é um sinal concreto de que tem algo mais, pelo menos para alguns. Independente da grande maioria, a grande e ampla maioria tem ido às ruas nos dando recado para governos, para todos nós. E acho que temos que tirar boas lições daquelas manifestações de junho. Mas o que dizer daqueles que eram intolerantes com a presença de alguém com a camiseta de um partido? Que intolerância é essa? Foram mais longe. Puseram máscaras, adotaram logos e partiram para a violência, para uma ação brutal que não mede a quem atinge. Não estou aqui tipificando, não quero saber se é black bloc, se tem outra denominação. Eu penso que é inaceitável que alguém num país que vive a plena democracia como o nosso, com os direitos preservados de cada cidadão, com o Congresso vigilante, com a imprensa vigilante, com as instituições vigilantes, alguém tenha que pôr uma máscara para reivindicar algo na rua. Tem que ser tipificado como crime. esse tipo de atitude. As consequências nós estamos vivendo no dia de hoje. Está escrito agora na história do país que um profissional inocente, premiado, ganhou dois prêmios, treinado para lidar nesse tipo de manifestação, estava lá tentando, inclusive, ajudar os que estavam protestando para buscar uma ação mais justa por parte do Poder Público Municipal do Rio de Janeiro. Foi atingido de morte na cabeça. Pelas costas. A morte desse jornalista tem que nos levar a refletir que um sinal já tinha sido dado em junho do ano passado. Nenhum jornalista podia trabalhar naquelas manifestações. Não era só filiado partidário que não podia se identificar. Alguém com filiação partidária. Jornalista não pode trabalhar. Achei aquilo muito estranho e perigoso. As imagens eram de helicópteros, ou de cima dos prédios, ou muito distante. De certa forma, o Brasil se acovardou ali. A imprensa não soube entender e analisar o risco que estava ocorrendo, quando alguns poucos que estavam naquelas belíssimas manifestações estabeleceram que não poderia ter jornalista por perto. É algo grave. Isso é cessar o direito de trabalho dos jornalistas. Isso é pôr em risco. Os carros apagaram suas logomarcas. Os carros dos veículos de comunicação, ninguém disse nada. Nenhum editorial. Poucos discursos. E agora nós vimos a morte de um jornalista trabalhando, tentando levar a melhor informação como parte do seu ofício. Senhor presidente, a situação é muito grave no nosso país. Eu vi, esta semana, uma jornalista na televisão, Raquel Cherazade, jornalista do SBT, reagindo a um episódio vergonhoso no nosso país. Um grupo de vândalos, porque o que é alguém justiceiro? É um vândalo, é um criminoso, porque se quer fazer justiça com as próprias mãos, é alguém criminoso. Pegaram um adolescente que roubou, amarraram pelo pescoço com corrente, bateram, ameaçaram de morte e a jornalista do SBT disse o seguinte. O marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que, em vez de prestar queixa contra seus agressores, preferiu fugir antes que ele mesmo acabasse preso. Segue a jornalista na TV, no SBT. É que a ficha do sujeito, ladrão conhecido na região, é mais suja do que pau de galinheiro. O jornalista segue. Num país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, arquiva mais de 80% de inquéritos de homicídios e sofre de violência endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível. Como é que alguém, usando da liberdade de imprensa, diz que a atitude, palavras dela, dos vingadores é até compreensível. Mais ainda, ela diz, o que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado. Olhe, presidente Paim, a jornalista diz, o que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado. Lamentavelmente, o desarmamento não passou nesse país. Alguns acham que armando a população, ela vai poder se defender. Eu, que sou contra, me senti derrotado quando o desarmamento não foi aprovado. E ela diz, se defender, claro. Aí vai mais adiante. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um Estado de violência sem limite. E os defensores, diz a jornalista, dos direitos humanos que se apedaram do marginalzinho no poste, lanço uma campanha. Ela diz, e aos defensores dos direitos humanos que se apedaram do marginalzinho no poste, lanço uma campanha. Façam um favor ao Brasil. Adote um bandido. Isso foi uma jornalista semana passada, no SBT, que fez como um editorial a coisa mais absurda que eu vi na televisão dos últimos tempos. Hoje, a gente chora a morte, a gente lamenta, a gente registra a morte de um profissional jornalista que estava ali trabalhando e que agora deixou uma filha, seus enteados e sua esposa viúva. O jornalista Jânio de Freitas fez uma coluna neste fim de semana e rebateu a sua colega. Ele disse, o direito à liberdade de expressão não inclui o direito à liberdade de fazer com ela o que quer que seja. Se não fosse assim, a liberdade de expressão incluiria até o de pregar a extinção do regime que a mantém. O Jânio de Freitas responde com dureza a essa insanidade, a esse momento infeliz de uma jornalista que tem o direito de protestar, de exigir segurança, de cobrar dos governos, mas não tem o direito de fazer uma apologia à violência, ao crime, ao preconceito. É inacreditável. Esse é um tema, senador Paim, para ser debatido na Comissão de Direitos Humanos dessa casa. Sinceramente. A jornalista, grande jornalista Tereza Cruvinel, tivemos uma conversa semana passada e antes desse episódio, e ela reproduziu na coluna dela, e eu queria ler aqui, ela reproduziu uma conversa que tive por conta desse ambiente, senador Cristóvão, desse clima que o país está vivendo há algum tempo. Eu não sei como. O Brasil tem conseguido prosperar em vários aspectos. Tem alguns indicadores sociais, econômicos, que causam inveja mundo afora. Nós somos uma nação de 200 milhões de habitantes. Alguns estão conseguindo o direito agora de poder andar de avião, de poder ter uma carteira de trabalho assinada. Nós estamos virando o endereço de eventos do mundo inteiro, mas parece que não estamos nos encontrando em saber lidar com essas conquistas e com nossas deficiências, com os desafios que ainda temos e, ao mesmo tempo, com as conquistas que estamos alcançando. E, sobre isso, eu conversava com ela de ter identificado esse ambiente carregado, embrutecido. São 50 mil assassinatos por ano no Brasil, 40 mil mortes no trânsito, quase 100 mil. A guerra da Síria tem que esperar três anos de guerra da Síria para dar um ano de assassinatos no Brasil. E nós estamos sempre falando que o Brasil é um país pacífico, que é um povo da paz, que é um povo que não faz guerra com ninguém. E eu conversava com ela, e ela, de maneira brilhante, como é a Tereza Cruvinel, ela reproduziu aqui um parágrafo que eu faço questão de ler na sua coluna. Era uma vez, é um pedaço da coluna dela, Sérgio Buarque de Holanda nunca foi bem compreendido em sua definição do brasileiro como homem cordial, em raízes do Brasil, que V. Exª, senador Cristóvão, conhece bem. Não falava de um povo pacifista, mas sempre movido por razões mais emocionais, vinda do core, coração, matriz do cordial. Ainda assim, a definição era aplicável. Poucas guerras ao longo da história, apesar da vergonhosa violência contra o Paraguai e das muitas rebeliões internas, independentistas ou separatistas, como Cabanagem, Balaiada, Sabinada e também o maculoso episódio de Canudos, sem contar Guerra dos Farrapos, na terra de V. Exª, E para não esquecer a violência da ditadura. São 50, e aí ela se refere à minha fala, são 50 mil brasileiros vítimas de homicídios todos os anos, 40 mil vítimas mortos no trânsito. Se um dia, senador Cristóvão, ela pegou uma frase minha, que eu digo assim, Se um dia fomos cordiais, hoje estamos ficando bestiais. Ela põe aqui, diz o senador Jorge Viana. Os, isso falei antes do episódio da moça, da jornalista do SBT e da morte, ou da tentativa de homicídio que levou à morte o jornalista da Bandeirantes. Os justiçamentos, como aquele de um jovem por bandido no Rio, o vandalismo nos protestos que começaram democráticos e acabam de vitimar o cinegrafista, também no Rio, o quebra-quebra desnecessário do metrô de São Paulo, a banalização da morte, seja numa briga de trânsito ou em confrontos no campo, tudo falam de um país que perdeu o jeitinho e hoje se move com ódio e intolerância. Precisamos, especialmente nós, ela pega a última parte das minhas observações, ela diz, precisamos, reproduzindo o que eu falei, precisamos, especialmente nós, políticos e homens públicos, parar de fingir que não enxergamos essa guerra brutal em que vivemos, antes que seja tarde, diz o senador. Então, eu acho, sinceramente, que nós estamos brincando com fogo. Nós estamos há tempos que passamos da conta. E eu queria, senador Cristóvão, passando a palavra para receber a parte de Vossa Excelência, dizer que, além do requerimento com votos de pesar que estou apresentando, apresentando a família do jornalista, a família do jornalista Santiago Andrade, aos seus colegas da Rede Bandeirantes e a todos os profissionais, eu também faço aqui um apelo. Está presidindo essa sessão, senador Paim. Eu fui membro da comissão, designada pelo presidente Renan, que visa regulamentar a Constituição e a comissão que tem como presidente, vacareza, deputado vacareza, e como relator, o senador Romero Juca, e que eu era membro, ela apresentou uma proposta objetiva. A comissão mista para a consolidação da legislação federal e regulamentação de dispositivo da Constituição Federal, ela traz o projeto de lei que tipifica o crime de terrorismo, define crime de terrorismo e dá outras providências. Essa proposta está na pauta do Senado para ser apreciada amanhã, na primeira sessão deliberativa da semana. O requerimento do colega, companheiro Paulo Paim, que tanto tem trabalhado pelos direitos do cidadão, pelo respeito à cidadania, pela garantia de todos os direitos, V. Exª é um dos exemplos, senador Paim. Propôs, inclusive, que esse projeto, que institui e tipifica o crime de terrorismo, onde esses bandidos que mataram o jornalista poderiam ser enquadrados, V. Exª pediu, através do requerimento, que esse projeto possa ser apreciado pela Comissão dos Direitos Humanos. Mas, tendo em vista o falecimento do jornalista hoje, Santiago Andrade, e tendo em vista esse ambiente pesado no nosso país, de pesar, eu queria, inclusive, fazer um apelo à V. Exª, o presidente Renan está chegando hoje, nós podíamos ver a possibilidade e o entendimento de líderes de pôr em apreciação, já no plenário, essa matéria. Ela precisa de dois turnos. Podíamos discutir aqui essa lei. Não é uma resposta direta, porque houve uma morte hoje. Nós estamos debatendo isso desde o ano passado. O projeto de lei, ele é objetivo. Ele define crimes de terrorismo, terrorismo, e dá outras providências. Aí diz, o artigo 1º, esta lei define crime de terrorismo, estabelecendo a competência da Justiça Federal para seu processamento e julgamento, além de dar outras providências. Terrorismo, provocar ou difundir terror ou pânico generalizado mediante ofensa ou tentativa de ofensa à vida, à integridade física, à saúde ou à privação da liberdade de pessoas. Reclusão, 15 a 30 anos. Se resulta morte, reclusão de 24 a 30 anos, que é o caso agora. As penas previstas no caput, no parágrafo 1º desse artigo, aumentam-se de um terço, se o crime for praticado. Vejam só como se encaixa. Com o emprego de explosivo, fogo, arma química, biológica ou radioativa, ou de outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. É o caso. Foi usado um explosivo. Não é um rojão de festa junina. Foi usado uma bomba. Poderia ter morto muitas pessoas. E aí fica dizendo, não, foi um rojão. Era uma coisa... Não, é uma bomba. Feita com pólvora, com um detonador, que se acendida e apontada para um grupo de pessoas, mata muitas pessoas. E ela foi colocada nas costas do jornalista para matar, para causar danos. Foi, sim, uma ação terrorista, o que nós vimos na manifestação do... Aliás, tem se repetido. É uma manifestação terrorista quando o jornalista não pode trabalhar cobrindo uma manifestação e alguém encapuzado, com máscara, proíbe que o jornalista trabalhe. Isso é uma ação terrorista. Isso não está previsto em nenhuma lei desse país. Então, a situação ainda vai mais longe. Tem um outro item importante da lei. O artigo 3º dela, senhor presidente. Financiamento do terrorismo. Oferecer, obter, guardar, manter em depósito, investir ou contribuir de qualquer modo para a obtenção de ativo, bem ou recurso financeiro para financiar, para a finalidade de financiar, custear ou promover a prática de terrorismo. Então, se tem alguém acobertando esses grupos de mascarados, essas pessoas que agora não são mais uma ameaça, agora é fato, eles matam, eles não destroem só prédios públicos, estão matando inocentes, trabalhadores, e algo tem que ser feito. Então, o apelo que eu faço é que façamos a apreciação dessa lei, ela está na pauta, ela está desde o ano passado, já vem de uma comissão especial, possamos debater e quem sabe aprovar até quinta-feira no Senado. E essa proposta é seguir para a Câmara dos Deputados. Eu acho que, mais do que nunca, o Brasil vai sediar os maiores eventos do planeta. Nós vamos ter gente de toda parte do mundo. se somos um povo pacífico, não temos que ter receio de pôr uma leitura contra aqueles que querem tornar o Brasil um país violento. Então, eu ouço o senador Cristóvão para poder concluir, senhor presidente, já agradecendo a compreensão de vossa excelência. Senador Jorge Verdad, o seu discurso me permitiria orientar a minha parte por muitos lados. Eu vou começar pelo primeiro, quando o senhor falou que estamos brincando com fogo. Estamos mesmo. Nós, os parlamentares, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, nós, os líderes desse país, nós estamos brincando com fogo. Nós não estamos percebendo a gravidade do momento que vive o Brasil com a degradação, não só das manifestações, mas do nosso trabalho aqui dentro. Vamos falar com franqueza, em muitos momentos, no comportamento de juízes, na maneira como o Poder Executivo age. e nós estamos com os olhos fechados para a realidade brasileira, que é uma realidade de profunda tensão. Veja o ponto que o senhor falou do livro do Sérgio Buarque de Holanda e o senhor falou e achei muito interessante. Estamos, nos transformando em bestiais. Mas, de certa maneira, nós estamos vendo agora as bestialidades que esse país sempre fez. Tivemos 350 anos de escravidão e ninguém chamava aquilo de bestialidade, aquilo era um sistema econômico. Ninguém falava que a escravidão era bestialidade, salvo um ou outro tido como louco ao dizer que era um absurdo negros serem escravos. Como hoje dizem como louco dizer-se que é absurdo ter escola para rico e escola para pobre. Considera-se absurdo. Antigamente, considerava-se absurdo que negro pudesse ter os mesmos direitos dos brancos. Nós fomos um país de bestialidades sociais. Nós somos um país que tem a bestialidade de manter tolerando, aceitando e não fazendo o necessário para mudar a realidade termos 13 milhões de pessoas analfabetas. Isso é uma bestialidade. A gente fecha os olhos a essa bestialidade. E a gente fecha os olhos a bestialidade da violência que tomou conta do país. Violência para todos os lados sob todas as formas. Inclusive essa abjeta, maldita, perversa de um crime de assassinato. Eu diria que culposo, não doloso, mas isso aí é questão de se discutir. Não sei se houve a intenção direta de matar, como o senhor falou. Pode não ter havido, mas foi assassinato. Da mesma maneira como aqueles torcedores que no estado de Bolívia soltaram fogos, não queria matar aquele jovem, aquele menino, na verdade, que morreu, mas foi um crime. Foi um assassinato. Esse foi um assassinato. E como assassinato tem que ser punido, exemplarmente. Eu temo é que façamos a punição e achemos que resolvemos tudo. Aquilo, mesmo que tivesse sido um acidente, todo acidente é causado por alguma coisa. Não existe acidente que surge do nada. Os acidentes têm causas. Tem uma causa por trás daquilo, um descontentamento profundo que vive a sociedade brasileira. E o senhor falou, e com razão, como é possível que um país que cresce, que faz tantas coisas boas, tenha esse descontentamento. Senador, é que estamos descobrindo que a gente coloca pessoas em avião que não caíam, mas não conseguimos colocar um ônibus que chega na hora para o passageiro na parada de ônibus. Aliás, não conseguimos nem botar os ônibus para funcionar, não conseguimos nem botar os metrôs para funcionar. As pessoas estão percebendo que não basta subir no ônibus uma vez por ano, porque todo dia sobe no ônibus que não funciona. Nós colocamos a geladeira na casa das pessoas e as endividamos. As pessoas começam a comprar carro e todo mundo diz, como é que não está agradecido por ter um carro? agradecido de ficar endividado, de ficar preso no trânsito, de ser assaltado dentro do carro? Nós nos acostumamos a dizer que somos a sexta potência econômica. Como é que o Brasil não se deslumbra diante de ser a sexta potência? O povo descobriu que somos a sexta potência econômica e oitagésima oitava na educação. Somos a sexta potência econômica e os pais não têm vagas em escolas boas para os seus filhos se não puderem pagar uma fortuna. As pessoas descobriram, senador, e as pessoas descobriram que nós políticos temos uma dívida com eles, com as pessoas do povo. Temos uma dívida e está indo para a rua se manifestar. Aí um cara faz um assassinato. Não basta punir esse assassino, é preciso descobrir as causas que levaram este assassino a assassinar um jornalista. Eu creio que a melhor homenagem ao Santiago Andrade é refletirmos por que isso está acontecendo no Brasil. Por que se nós não abrimos os olhos vão acontecer outros assassinatos desse tipo? Até mesmo que venham a ser chamados de acidentais, mas que tem uma causa. Então, a impressão que eu tenho é que o melhor que a gente podia fazer para homenagear o jornalista Santiago seria uma espécie de pacto entre nós, um pacto de conduta para que nós hajamos conforme o Brasil precisa e não conforme os interesses imediatos, não conforme a publicidade que tenta vender que esse país vai bem quando ele vai muito mal, apesar de estar crescendo, apesar de ficar rico. vamos abrir os olhos de que o que houve ali não foi apenas o assassinato de um jornalista e que não basta punir o seu assassino. O que houve ali foi o extravasamento de uma população que hoje se manifesta em dezenas de manifestações que estão acontecendo por aí e que os jornalistas não são assassinados, mas que estão gerando profundos problemas. vamos parar de brincar com fogo como o senhor deixa, porque nós aqui nessa casa nós estamos brincando com fogo. O poder executivo brinca com fogo. O judiciário brinca com fogo. E nós despertamos de vez em quando com fogo que estoura nas costas de um jornalista que estava ali cumprindo a sua função e agora deixa órfãos e uma viúva. Vamos abrir os olhos e criar um pacto de conduta nesse país que faça com que apaguemos essa publicidade maldita que diz que esse país vai bem quando ele não está indo bem. Eu agradeço senador Cristóvão ou a parte e a competência de vossa excelência em lidar com esse tema. Eu só faço uma ponderação. Está evidente para a sociedade brasileira. Agora tem fatos mais do que concretos. Tem os fatos mais lamentáveis que a perda de uma vida de um jornalista que no exercício da sua atividade foi assassinado. Está evidente que nós temos junto às manifestações e aí eu faço essa diferença. Nós temos a ação de bandidos, de criminosos e esses bandidos criminosos que parte deles estão mascarados têm que ser tratados como criminosos, como bandidos. Não precisa esperar que eles matem uma pessoa que vai para uma manifestação mascarada com artefatos, com pólvora, com bomba na mão, essa pessoa tem que preventivamente ser presa. E aí lamento a maneira porque acho que não tem possibilidade de apoiarmos qualquer ação de agente público, especialmente policiais, que possam extrapolar suas funções. Mas esse país tem que aprender também a punir os maus policiais, mas a respeitar e dar o apoio necessário para que as forças de segurança cumprindo o que estabelece a Constituição possam agir também. E nós às vezes confundimos as coisas. Então, presidente, eu acho sinceramente que é muito importante que façamos apreciação dessa matéria. O senador Pedro Taques, eu fui vice-presidente da comissão, presidida pelo senador Eunício, nós incluímos na nova proposta do Código Penal o capítulo dos crimes contra dos crimes contra a paz pública, ou seja, do crime de terrorismo. E no artigo 249, causar terror na população mediante as condutas descritas no parágrafo desse artigo quando, aí aqui está escrito aqui, num dos parágrafos, usar ou ameaçar, usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos. Foi o que houve. É um crime. Então, eu agradeço presidente Paim, fica aqui meu requerimento com os votos de condolência para a família, para os colegas da Rede Bandeirante e todos os jornalistas do país e encerro dizendo essa frase que falei para a jornalista Tereza Crovinel. Se um dia fomos cordiais, hoje estamos ficando bestiais. Lamentavelmente, essa é a realidade desse país. Doutor Jorge Viana, a Vossa Excelência é atendida na forma do regimento e também quanto ao apelo que a Vossa Excelência faz ao meu requerimento, eu de pronto concordo com o Vossa Excelência. Com o entendimento do plenário. Em vez de nós debaterem na Comissão de Direitos Humanos, eu renuncio ao meu requerimento e nós votamos a matéria aqui num amplo debate de forma tal que aqueles que cometem crimes e esse é um fato real de um crime possam ser punidos por rigor da lei exemplarmente. Muito obrigado, presidente. Amanhã, certamente, haveremos de apreciar esse projeto de lei que tem como relatou o senador Romero Jucá e que entendo está sendo discutido nessa casa desde o ano passado. Pode ser uma resposta assim do Congresso, do Senado a essa violência que o Brasil lamenta e chora hoje. como líder fala o senador Álvaro Dias e, em seguida, fala o senador Ricardo Ferraz. convocaturno.